Bom dia mãe. Oi Everana, tudo bem com você? Tudo bem comigo e com você? Estou te convidando para um trabalho interessante. Ah, conte-me mais. Os nossos inscritos constantemente nos perguntam nos vídeos de enxertia, com que idade uma planta é um bom cavalo para enxertia? E aí, o que você responde? O mais importante que é a idade do cavalo é o desenvolvimento da planta, é a resistência que ela vai ter, os apertões, os puxões, as amarras. Então, e vai também muito da habilidade da pessoa que está fazendo enxertia. Então, não é o cavalo, não é o enxerto, é o enxerteiro. É o enxerteiro, exatamente. Se você já tem prática, você consegue trabalhar com plantas menores. Bom, eu já fiz um vídeo que o título dele é Enxertando em Potrinhos, mas hoje nós vamos trabalhar o seguinte, nós vamos fazer mais que o potrinho. Eu tenho aqui três plantas que eu acabei de enxertar, que eu cortei e, olha, aqui é até covardia, né? E esse daqui serve de outro exemplo, de outro trabalho que eu já fiz, que é diâmetros diferentes do cavalo e do cavaleiro. E você fez hoje? Fiz hoje e é NR12, os três. E que lua que é hoje? Oi, Verana, é lua cheia. Uai! Acontece o seguinte, quando eu quero fazer uma experiência, acaba sendo quase que uma diversão, não dá para eu gastar a crescente nisso. A crescente foi trabalho sério, então agora nós vamos trabalhar mais de brincadeira, daí a gente faz na cheia. Mas melhor fazer na crescente, sempre, combinado? Em casa de ferreiro, espeta de pau. É, sim. Então, esses três, eles vão servir de testemunha da nossa experiência. Aqui, Verana, está um lote de cavalos normais, bem desenvolvidos, tá? Galhos grandes e firmes. Aqui, ok, Verana, não. Quer nem ver, já tem polinização. Mãe, não corta! Mãe, não corta! Mãe! Já foi. Eu preciso de seis. Mas você anda arteira, viu? Ó, esses, dá uma olhada nas flores, ó. Vamos ver a sorte. Essas flores são os cavalos normais. Ah, enquanto isso, deixa eu te mostrar. O que que você vai mostrar? Eu tenho mais uma filha de bridal. E é mais amarela que bridal ainda. Primeiro, a flor dela está com flor dupla, dupla camada de pétalas, mas eu acho que ela vai dar mais pétalas. Mas o amarelo dela, coloquei perto da bridal, é mais amarela que a bridal. É mais amarela que a bridal. É linda! Entendi. Então, a sua ideia pra hoje vai ser... É, né? Não vai ser. É. Eu já tenho... Ó, esse daqui eu vou deixar, ele tá mais fininho, eu vou deixar pra aquele lado. Eu já tenho os mais próximos. Você tem o três grandão. Três grandão. Vou fazer seis normais. Seis normais. E aqui eu tenho três, seis, nove, doze, quinze. Eu vou fazer quinze pequenininhos. Ah, não, não faz quinqueninho, não. Faz nove. Três, seis, nove. Não, mas vai ser quinze. Eu quero. Porque a bandeja fica cheia com quinze. Aqui, Verano, foi assim. Quando eu tava replantando, aqueles mais miudinhos de cada bandeja, eles ficaram desprezados. Não foram replantados por falta de espaço nas bancadas pra colocar eles em vaso maior. Então, você pode ver, ó, que as folhas são bem diferentes. Olha aqui essa, como é fininha e longa. Ó, essa como é mais arredondada. Nenhum deles. Ó, esse bem arredondado. E aí, você vai mandar eles pra tesoura. Vou mandar eles pra tesoura e deles eu vou fazer NR12. Mas o que que acontece, Verano? Eu vou fazer com uma NR12, porque eu sei que a NR12 floresce rápido. E esse é um vídeo que ele vai ter sequência. Ele vai ser sequenciado, ele vai continuar, tá? Então, olha só, agora... Calma, calma. Não, mas de novo. Mãe, você precisa parar com isso. Não. Doeu. Eu vou pegar aqui, ó. Mãe, olha pra mim. Para de fazer arte. Verana, obrigada por testemunhar. Ó, com esse daqui, eu vou fazer os enxertos aqui mais normais. Hoje eu vou fazer de liguinha, porque a fita de enxertinha não tá aqui. Tá lá na UATESUR. Olha só, Verana, aqui tá o enxerto de diâmetro normal, tamanho normal, um cavalo. Eu tô balançando aqui a mesa, ó. Será que vai dar outro vídeo? Ah, vai sim. Ó, cavalo normal, enxerto normal. Vamos lá, mais um. Esse vai ser seis, que a gente... Eu quero saber o seguinte, será que ele vai brotar ao mesmo tempo, esse, esse dali e esse daqui? Será que todos vão pegar? Será que o enxerto em cavalo normal aqui vai pegar com mais facilidade do que aquele que é pequenininho? Será que eu vou ter que refazer nesse, vou ter que refazer naquele? Quanto tempo vai demorar pra começar a aparecer os brotos, soltar as folhas? Quanto tempo vai demorar pra florir? Será que esse daqui vai florir mais rápido? Muita coisa que você quer saber, então. É, por isso, eu vou convidar as pessoas pra seguirem. Eu não vou fazer, tipo, ah, daqui a um mês volta. Pode ser que ele tenha algum evento interessante pra eu mostrar daqui a dez dias. Ou pode ser que daqui a quinze dias a gente tenha alguma situação. Então, esse daqui eu pretendo continuar trabalhando por uns noventa dias com esse material. Aqui, ó, absolutamente essencial, uma gema. Então, você pode ver que tem apenas uma gema pra garantir o broto. Vou colocar aqui em cima. o meu plástico, delicadamente, e a minha liguinha, que eu já uso, é, gente, não mostre meus dedos. Eu já trabalhei bastante hoje, credo, vou passar vergonha no meu vídeo. Ih, tem ali um close do seu dedo. Olha só, beleza? Então, eu vou tentar fazer nessa posição aqui mesmo, na sua frente, esse daqui, olha. Descepei, sequei o excesso de seiva, peguei o galho do cavalo, não, do cavaleiro. Olha, é pequenininho, é meio centímetro, mas tem uma gema. A gema tá virada pra você, consegue ver? Vamos chegar, vou dar um zoom nela pra ver se a gente consegue ver melhor ainda. A liguinha é na minha mão, e aí eu chego com o plástico, arrumo em cima, delicadamente, feito um elefante dançando sobre ovos, ou do elefante numa loja de cristal, né, Iverana? É porcelana. É de porcelana, pronto, e assim vai. Música Deu certo? Deu, ó. O que que você tá vendo deu certo? O diâmetro, Everana, porque esse daqui, o diâmetro do cavalo é muito pequeno, então eu tive que achar um cavaleiro que fosse bem nanico, bem raquítico pra ele pegar ali, porque o cavalo, ele pode ser de diâmetro grande pra um cavaleiro pequenininho, que eu tô falando é isso daqui, ó, Everana. Deixa eu mostrar, peraí, voltando. Ó, o cavalo, ele tem um diâmetro grande e o cavaleiro pequenininho pode, agora o contrário, não pode, o cavaleiro, ele não pode ser maior que o cavalo. Por quê? Se ele for mais grosso, se o diâmetro dele for superior ao do cavalo, ele pode pegar, mas se sobrar dele fora do cavalo, ele vai criar umas raízes que vão ficar penduradas, fica uma coisa muito estranha, eu até tenho um ali pra te mostrar. É, vamos ver depois. Achei interessante a ideia. Vamos. Essa que nós vamos mostrar, que é o que acontece quando o cavaleiro... O que acontece quando o cavaleiro é maior que o cavalo. Exato. Interessante. Interessante. Ele tá procurando suporte, tá vendo? Uhum. Ele tá mal nutrido, ele tá... Aí ele joga essas raízes pra lá, ó. É, Verana. Fala, mãe. Olha só. Olha a grossura do vaso, do enxerto. É, um enxerto novo com três brotos, ele ainda não floriu. Ele ainda não floriu. E eu tô usando ele. E é uma gema pra cada enxerto. E repetindo, nesses cavalinhos aqui, são plantinhas que eram as menores de cada uma das bandejas de semeadura. Mas como nós sempre temos as pessoas dizendo, quero fazer enxerto, só tenho plantinha de semeadura, será que dá pra eu fazer? Tá aqui, gente. Dentro do copinho. É quase uma micro enxertia. Tá? Ó. Difícil de trabalhar. Complicado. Mas a gente vai fazer. E você que tá nos assistindo nesse, por favor, continue assistindo... Caiu de novo. Continue assistindo a sequência, a evolução de um trabalho feito apenas de forma didática, digamos assim. Então, qualquer dia a gente volta mostrando a primeira evolução que tenha nesse conjunto, tá? O que que você acha que vai ser a primeira coisa a fazer? É quando tiver soltando os... as liguinhas. Quando as liguinhas estiverem soltando e começando a mostrar os brotos. Então, nós temos ao todo quinze mini plantinhas, seis tamanhos normais e seis e três big cavalo. Quinze e nove. Vamos lá? Vinte e quatro. Certo? Isso. Então, esse é um trabalho com vinte e quatro NR-12 de miniaturas, a cavalos normais e a big cavalos. Continue com a gente, tá? Nós estamos no canal Polônia Grande Rosa do Deserto. Quem filma pra vocês é a Everana. Essa sou eu. Pra quem não me conhece, eu sou a Everana. E eu sou a Polônia, que tô aqui sempre com essas ideias, tá? Tchau. Tchau. Tchau, Everana.